Ela foi esfaqueada e foi socorrida para o Hospital de Trauma de Campina Grande. O cunhado dela é o principal suspeito do crime. Marca Aurélio, tem os detalhes que eu vou falar aí em Campina, a menina de 13 anos. Eu quero saber o andamento da menina de 13 anos aqui de uma pessoa que o Ocho está acompanhando, produção. Aqui, ó, o suspeito de esfaquear a menina de 13 anos lá em Campina Grande. O cunhado é o suspeito. Mostra aí, Aurélio. Na noite de ontem, aqui em Campina Grande, no bairro de Bodocongó, um fato lamentável ocorreu, onde um homem, usando de requintes e crueldade, atingiu uma adolescente de 13 anos com golpes de marreta. E nós vamos mostrar para vocês o local onde esse crime aconteceu. Nós estamos entrando aqui em um barraco. E tudo começou neste lugar, onde a vítima tentou se refugiar, vindo para a frente da televisão. Então, eu peço para que o nosso cinegrafista Fabiano se aproxime e mostre o cenário do crime. A TV ainda está suja de sangue no momento em que a vítima tentava se esquivar dos golpes. Em seguida, ela correu para este lugar e caiu agachada aqui. E vocês observam que ainda existe o instrumento, que no caso é uma marreta, utilizada neste crime. Em seguida, o homem deixou o local, tomando rumo ignorado. Já a vítima foi socorrida para o Hospital de Trauma, aqui de Campina Grande, onde realizou exames de imagem e segue internada. Dona Mariseta, a senhora é mãe dele? Sou. Qual a idade do seu filho? 35. 35 anos. 35 anos. Ele era uma pessoa agressiva? Aqui e lá era. Quando ele usava essas coisas, era. Há um mês, mãe. Há um mês, né? Porque ele estava vendo bicho dentro de casa. Ele é usuário de droga? É. Ele começou o mês, começa a pôr o que, que o cheiro é esse troço aí, estava agressivo. A senhora deu muitos conselhos a ele? Conselho deu todo dia, mas não quer tomar? Fazer o quê? Minha mulher quer tomar conselho da mulher, né? E sua neta, uma menina muito querida? É. Tem dois netinhos, rapaz. Os bichinhos, a vida é chorar, porque o pai está no meio do mundo. Nunca desapartou dos filhão. Essa é a primeira vez que ele fez isso. Essa senhora é a esposa, tá certo? Do acusado que cometeu esse crime. Como era o dia a dia dele com a senhora? Não, ele só tem o problema, ele está chamando... Essas coisas, não tem? O problema dele era isso. Aí fica assustando comigo, um mês, ele vem começar isso. Esse mês de retrasado, não judiava não. Perguntar a ela, que ela está de prova, ele não estava dormindo não. Começou a usar droga e aí veio o transtorno para cometer esse crime. Esse pó, velho. Aí veio esse transtorno. Não estava dormindo de noite, vendo bicho dizendo que eu estava com o homem em cima da cama. Dizendo que tinha gente pulando dentro de casa. Era um mal moído. Eram seis e meia por aí. Ela foi lá se meu pai estava na casa da mãe dele, desse agressor. Só que, quando pensa que não, ele chamou ela, né? Para ir ao negócio dentro da barraquinha da minha irmã. Aí a mãe dele viu, ele chamando ela, né? Só que fechou os portões, pensou que ela tinha ido embora. Só que não tinha ido. Quando ela abre o portão de novo, ela está lá, ajoelhada no chão. Toda sanguentada a cabeça dela, né? Várias hematomas no corpo também, que foi de chutes. E... Não consigo nem falar. O porco, dando entrada aqui no hospital de trauma, o porco não levou a morte dela, né? Que Deus foi tão generoso com nós e não deixou ela partir. A paciente chegou grave aqui, com vários ferimentos. Principalmente na região cefálica, né? Da cabeça. Foram realmente golpes mortais. E ela se defendeu, tudo. Veio para cá, a gente fez o protocolo de traumatismo craniocefálico, né? A equipe de neurocirurgia, cirurgia geral. E agora ela está em fase de recuperação. Os exames que nós fizemos prontamente foram a tomografia computadorizada, que não mostrou nenhuma alteração interna do cérebro. Foi mais superficial mesmo, ainda bem. O paciente encontra-se em enfermaria ou UTI. Ela já está em enfermaria, né? Os nossos cuidados. A gente está fazendo antibiótico para evitar as infecções. E vamos aguardar, mas apesar da gravidade do caso, a gente acha que vai ter um bom prognóstico, uma alta para a casa breve. E o cara? E o cara está por aí, palitando os dentes, para tu ver o que é, né? A pobreza da menina, coitada, não sente nada. Pô, eu dou nada. Ela não fez nada com ele. Ele via avisar, dizia que a mulher estava com o outro na cama, sentar. Doido, doido. Usando aqueles negócios. Fô, doido. Dando a tapa no rachixe. Isso é que é um bicho doido da merda, né? Dando a tapa no rachixe. Entendeu? E aí, vendo visagem. Vamos saber demais como é que está o estado de saúde. Vamos ver aqui, vai. O estado de saúde da menina. Cidade em ação. Olha, Samuca, estou aqui no Hospital de Trauma de Campina Grande. E comigo, o doutor Caio Guimarães, que é médico cirurgião de ato aqui de nossa cidade, que vai atualizar o... ...que foi vítima de agressão física na noite de ontem. Doutor, qual o estado de saúde da paciente? Ela, no momento, tem que morrer na armarela, na neurologia. E... ...na cabeça. A gente vai voltar para Campina, porque ele está lá no local que o sinal interrompeu. É o local que ele está lá dentro do hospital, não é? E o cara está solto ou está preso? Eu quero saber, ele está onde? Eu não vejo ele dizendo onde é que ele está. Se ele fugiu, se ele está preso, se ele está foragido, se ele correu. Fez isso com a irmã da mulher dele, com a cunhada, né? Com a irmã da mulher dele, sem necessidade nenhuma, cara. Ô Jesus da glória. Hein? E o caso da menina de 13 anos, que o pai de agora falou com a gente ao vivo hoje aqui no...